O irmão se divertindo, e tem a mulherada quando ela tinha no imbalo nessa dança, vou escolher a minha Saco de vajaca, fica feita, dança sensual, destino diferente E esse bem bolado, é pra você chegar e tirar, uma onda com a família não matar Saco de vajaca, se ligue nesse som, e dance batendo na palma da mão Saco de vajaca, dê uma rebolada, e vai, eu vi você nessa balada Saco de vajaca, se ligue nesse som, e dance batendo na palma da mão Saco de vajaca, dê uma rebolada, e vai, eu vi você